É os viados enrustidos, eu fico puto com os viados enrustidos. Porra, viado enrustido. Não, não, eu gosto de viado raiz. Sabe viado raiz, né? Hoje tem um tipo de viado, tem os amigos viados enrustidos. Que os caras falam, eu não consigo entender o negócio de héteros. Assim, héteros entende, né? Não, eu não quero me complicar, não. Só calma. Não, tem amiga minha que é sapatão, ela é sapatão, diz que é sapatão, é bissexual. Aí, nós fomos um puteiro. Aí, eu falei pra ela, ó, chamei uma puta massa. Falei, chupa aí, que eu vejo que eu tô chupando. A buceta da puta, né? Chupa aí, chupa aí. Ela falou, não, não chupo não, eu só gosto de receber. Falei, ué? Ela falou, como assim? Não, eu só gosto que chupem eu, eu não gosto de chupar outras, não. Eu falei, oxi, mas que sapatão fuleiragem do cara é essa, mano? Pô, se for só pra receber, eu também sou viado. Vai tomar no... Oxi, eu tenho... Não é, não. Ah, eu não dou o cu, não. Só como. Ué? Vou fazer a fila aí, ó. Passa a pica mesmo, oxi. Não é? Não, eu sou do tempo que viado é viado, menino é menino, entendeu? Comecei a comer menino no Ceará. Tu sabe, né, ó? Me em tempo de menino. Quem nunca aqui, quando era menino, comeu o cu do menino. Você comeu o cu de menino, você sabe. Comedor de cu de menino, você sabe. Não, é, é. Eu comia o cu de menino. Mas eu era menino também. Mas eu não sei. Tem amigo meu, Giovanni. Giovanni. Você sabe que a criança é viada, você sabe. Desde pequeno, você sabe que a criança é viada. Você sabe a criança. A criança, sabe? Porra, não é brincando com o Cavaleiro do Zodíaco, ele dançando o Xuxa. Você sabe. Parando e contando, bebendo um acordado. Enfim. Giovanni. Nós sabíamos que o Giovanni era viado. Um dia o Giovanni chegou lá em casa e falou, será? Vamos jogar bola? Eu falei, quem vai tanto? Ele falou, só nós dois. E eu pensando comigo, será que o Giovanni quer dar o cu, Giovanni? Falei, vamos jogar a bola onde, Giovanni? Ele falou, lá dentro da fossa que o pai está cavando. Joga a bola dentro da fossa, irmão. Eu falei, vamos, Giovanni. Nós tínhamos uns 13, 12 anos. Já sabendo o que ele queria, eu falei, vamos, Giovanni. Bola na frente. Aí, fomos descendo na fossa. O pai dele estava cavando na fossa. Estava bem fundo, assim. E o Giovanni desceu na fossa, se ralando todinho na fossa, Giovanni. Para jogar bola lá embaixo. Aí, eu também disse, nós todos se ralando. Porque nós não usávamos a roupa. A roupa, nós usávamos aquele shortinho de futebol. Lembra? Aquele shortinho molinho? Aquele shortinho de jogação. Só isso. Um chinelo, nada. Nós andávamos com os dedos dos pés, tudo aberto, assim. Os dedos dos pés, tudo aberto. As crianças cebolas, sabe? Já comeu catarro, moça? Nunca que o nosso ficava descendo o catarro aqui, ó. Nós não limpava, não. Era só aqui, ó. Só uma triscadinha aqui, ó. Descemos. Desceu a fossa, rapaz. Joga a bola, velho. Aí, nós estamos lá embaixo. Aí, o Giovanni falou, vamos jogar a bola? Eu falei, vamos. Aí, botou a bola. A bola era toda rasgada. E aí, o Giovanni botou a bola dentro da fossa, assim. Eu falei, Giovanni, bota o pé em cima da bola. Ele falou, você me ensina? Eu falei, ele ensina. Aí, o Giovanni botou o pé em cima da bola. Eu falei, qual posição você quer jogar, Giovanni? Ele falou, atacantes. Qual é o, Giovanni? Atacantes. Eu sei o que você está querendo, Giovanni. Aí, o Giovanni botou o pé em cima da bola. Aí, eu colhei atrás do... Só para vocês entenderem. Aqui, o Giovanni... Quer ser o Giovanni? Não. Pronto. Arrumei uma cobaia. Você é o Giovanni. Isso. Hã? Eu te como? Não, você é o Giovanni. Deixa eu pegar alguma coisa para ser a bola. Espera aí. Não, se acalma. Isso é um trabalho de ator, cara. Você vai ser ator agora. Ó. Bota o pé aqui. Aqui é a bola. Eu falei, Giovanni, isso. Bota o pé em cima da bola. Isso. Eu estou ensinando. Você é o Giovanni. Você é o quê? Giovanni. Atacante. 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 Eu sou atacante. Isso. E é estiloso, Giovanni. Giovanni é jogador caro, Giovanni. Ruiminho, Giovanni. É ruim. Ruiminho. Isso tem um pau rosa, Giovanni. Giovanni tem um pau rosa, cara. Você que é namorada dele, moço? O pau dele é rosa, não é não? Chapeleta, não é? Não é não? Você sabe que é. Se o pau é rosa, o cu também é. Então... Se é calmo. Se o Giovanni é atacante, eu sou zagueiro, Giovanni. Você tá com o pé na bola, Giovanni. Isso. Pé? Direito. Isso. Olha pra frente, Giovanni. Porque o gol tá lá. Eu falei isso pro Giovanni. Eu falei, Giovanni, o gol tá lá. Aí, Giovanni, olhou pra trás e falou, o que você tá fazendo? Eu falei, nada não, Giovanni. Mira o goleiro lá, Giovanni. Isso. Meu amigo, pode ficar na posição, Giovanni. Você esfregou a rola em alguém. Essa pessoa não se manifestou. Ele quer pau. Olhe pro goleiro, Giovanni. Você é a minha camisa nova, cara. O zagueiro... Com esse dedo aqui, ó. É... Você se acalme que tá acontecendo. Diga. Com esse dedo aqui, eu botei no short do Giovanni aqui, ó. Esse aqui é o dedo de tirador de calção de menino. Eu meti aqui na lateral do Giovanni aqui, o dedo aqui, ó. Giovanni, você tem que dar um gingado, Giovanni. Com esse outro dedo, eu fui tirando o meu aqui também, aqui, ó. Falei, Giovanni, sai baixo. Comi, Giovanni. Giovanni olhou pra mim e falou, porra, se tu queria me comer, por que que não comeu lá em cima? Sabe, eu mandei pra lá pro Giovanni, senhores, senhoras e senhores. Grande, Giovanni. Isso, grande, Giovanni. Giovanni é macho, cara. É difícil pra um cara subir aqui e mostrar como é que se dá o cu ao vivo. Isso não é pra qualquer pessoa, meus amigos. Tchau. Tchau. Obrigado.